Aqui no Cipecad, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai modelar isso aqui. A gente tem duas formas de fazer. Ou a gente pega esses carregamentos aí e colocamos diretamente no Cipecad, ou a gente modela no Cipecad 3D e automaticamente os carregamentos vão para a estrutura. Supor que eu elimine essa escada aqui, eu vou precisar colocar o carregamento dessa escada nas vigas de apoio. Ela está apoiada aqui, dá uma olhada, ela está apoiada nessa viga aqui de baixo e ela está apoiada nessa outra viga de cima. Então eu vou ter que colocar os carregamentos na viga de apoio. Então eu posso eliminar essa escada daqui, calcular manualmente e colocar o carregamento na viga de apoio. Ou eu posso modelar ela no Cipecad e modelando ela no Cipecad, eu consigo automaticamente jogar os carregamentos da escada nas vigas de apoio. Entenderam? Tem essas duas formas de fazer. Eu acho mais interessante fazer no Cipecad porque vai ser mais preciso, beleza? Então o que a gente vai fazer? Eu vou modelar essa escada aqui do zero. Dá uma olhada aí como é que vai ser. A gente vai lançar a escada aqui nesse ponto aqui, no zero e quarenta e cinco, beleza? Por quê? Porque a gente vai lançar com o modelo de barra e a viga é central, a viga vai estar no meio. Como é que a gente vai fazer? A nova estrutura aqui, só para você pegar o passo a passo. Vem aqui em estrutura 3D, nova estrutura. Pode ser, sei lá, escada, espinha de peixe. Pode ser. Esse botão aqui, eu vou jogar a estrutura do Cipecad para o Cipe 3D. Eu vou modelar ela lá e depois eu vou voltar para cá, beleza? Ele vai aceitar. E aqui, eu vou jogar ele nessa posição aqui, beleza? Na posição de tal zero e quarenta e cinco. Eu vou colocar a primeira ligação, que é o primeiro ponto onde é que vai estar. Eu coloco, aí ele bota essa cruzinha rosa. Eu clico no botão direito e vou botar o outro apoio da escada. Botão direito, vai para o outro grupo, vou para o primeiro andar para colocar aqui o outro apoio. O que é que a gente vai fazer? A gente entrou aqui no Cipe 3G. A gente vai modelar ele com o sistema de barra. Como é que a gente vai fazer? Isso aqui é a ligação no térreo. E essa daqui é a ligação no primeiro andar. Eu vou clicar aqui em nova barra ou em barra nova, é a mesma coisa. E aqui eu vou clicar em barra. Clicando aqui em barra, eu vou clicar em barra de concreto. E vou botar a viga. Sei lá, vou botar a viga viga vinte por quarenta, pode ser vinte por trinta, enfim. A altura que você definir. Como vai uns quatro metros ou cinco metros, eu vou botar vinte por quarenta. É o ideal também é você colocar ela um pouco mais larga. Quanto mais larga for a sua viga central, melhor por causa da toção. A toção ela resiste bem, quando a seção ela é mais quadrada. Quanto mais quadrada ela for, melhor. Quanto mais fina, pior para a toção. Beleza? Então, botei ela e aceitei. Agora, eu vou aqui nesse ponto e vou puxar a minha viga central. Ó. Vou lá e puxo a minha viga central até o outro ponto. Clicando aqui com o botão esquerdo. Lancei a minha viga central. Clico com o botão direito e pronto. Minha viga central, ela tá lançada. Se eu vier aqui, ferramentas e estrutura completa. Eu vejo aqui a minha viga lançada. Lancei a minha viga. Se eu quiser ver a minha viga lá no 3G da estrutura. Eu tenho que clicar aqui para voltar para a estrutura principal. Clicar aqui no cubozinho para ver o 3G. E aqui, ó. Vou ver a minha viga. Sendo que, ó. Percebe que ela tá com um dente. Metade dela tá saindo para fora. Então, a metade saindo para fora. O que é que eu vou fazer? Lá no CIP3D eu vou rebaixar ela um pouco. Como é que eu faço isso? Venho em estrutura 3D novamente. Clico em editar estrutura. E clico na estrutura aqui que eu lancei. Aqui no CIP3D, o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em descrever disposição. E vou clicar aqui na minha viga. Quando eu clico na minha viga. Clico no botão direito. O eixo dela tá no meio. Sendo que eu quero dar uma rebaixada nela. Eu quero que ela fique de topo com a minha viga de cima. Aí eu vou colocar o eixo dela aqui em cima. Tá certo? Para que ela fique de topo com a viga de cima. Aí eu aceitei. Quando eu vim aqui no CIP3D de novo. No CIP3D de novo. Ela tá lançada corretamente. Tá vendo agora? Agora ela tá de topo com a minha viga de lá. Não quero que fique metade passando. Aí eu faço isso. Agora é muito fácil. Agora é só lançar os degraus. Vocês vão ver que os degraus é bem tranquilo. Vou lançar os degraus. Volto aqui para o CIP3D. Venho aqui em nova barra. Os meus degraus. Eles têm largura de 30 centímetros. De acordo com o arquitetônico. Você dá uma olhada lá na largura do degrau. E a altura dele. Eu recomendo 10 ou 12. Dificilmente o arquiteto vai permitir mais que 12. Mas aí eu recomendo 10 ou 12. 12 é o melhor. Eu prefiro 12. Mas se o arquiteto disser. Ah não. É 10. Aí você coloca 10. Dá para dimensionar com 10. Se eu não me engano. Eu acho que eu fiz até com 9. Eu fui 8 centímetros já. Mas aí 10 ou 12. Beleza? Clicar aqui em aceitar. O que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. E lá no... Eu estou sem o projeto arquitetônico aqui. Eu acho que eu estou só com o detalhamento dela. Mas lá no projeto arquitetônico você dá uma olhada onde é o primeiro degrau. O primeiro degrau nesse aqui. Ele é a 0.35 do apoio. Então eu venho aqui ó. Com a setinha. Que eu estou aqui para inserir a barra. Clique em algum ponto desse aqui. E vou clicar aqui e botar 0.35. Ele está a 35 centímetros. Aí eu vou puxar um degrau para um lado. Um balanço para um lado. Que no caso o comprimento do meu degrau ele é 90 centímetros. Vou puxar 45 para um lado. E vou puxar 45 para o outro aqui ó. 45 para o outro. 0.45. Pronto. Meu primeiro degrau em balanço foi lançado. Dá uma olhada aqui. Inviste a 3D. Estrutura completa. Pronto. Meu primeiro degrau aqui está lançado. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou só replicar. Eu vou só replicar. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Que aparentemente ele está um pouquinho aqui entrando. Ele está entrando um pouquinho aqui na viga. Aí eu vou aumentar ele um pouco. Vou vir aqui em descrever disposição. Vou clicar nas duas barras. E clicar com o botão direito. Aí aqui eu vou tentar aumentar ele a 15. Deixa eu ver aqui. Acho que vai ser uns 10 milímetros. Aqui está em milímetro. Vai ser uns 5 centímetros. 50 milímetros. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se deu certo. Vai ser nessa faixa aí. Deu certo. Pronto. 50 milímetros. Aqui aumentei. Agora o que é que eu vou fazer? Eu só vou copiar os degraus. É bem simples aqui. Ferramentas. Copiar elemento. Noise e barras. Aceitar. Venho aqui. Vou clicar desse lado. Desse. Vou clicar os noise e as barras do meu degrau. Clico com o botão direito. Vou pegar esse ponto de referência. E agora eu vou copiar. Aí copiando eu vou botar aqui. Vou clicar 0.35. Aí eu venho e clico. 0.35. E vou aumentando. Tem como eu copiar mais de um por vez. Porém. Aqui eu não estou com uma precisão muito grande na viga. Se eu estivesse fazendo aqui um projeto direito. Eu ia estar com uma precisão maior. Ela ficou um pouquinho proncha. Ó. Pode até ver que ela está um pouquinho saindo do eixo. Mas é coisa de milímetro. Aí quando eu boto aí no CPC. Se eu boto todos de uma vez. Ele pode dar algum erro. Vou botar aqui 0.35. E vou colocando aqui de 0.35 em 0.35. E a gente vai fazendo a nossa escada. Aí se você for olhar aqui no 3D. Ela está subindo. Certo? Aí só para a gente terminar aqui de modelar ela. Vou clicar aqui de novo. E vou colocar aqui. Os apoios. 0.35. Terminar ela aqui. 0.35. Aí feito isso aqui. O que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar os carregamentos dela aqui. Quais são os carregamentos dela? A gente viu que os carregamentos dela. É aquela sobrecarga. A sobrecarga lá da norma. Que eu falei ali em cima. Que é de 250 kg por metro quadrado. Tá certo? E a carga permanente também. A carga permanente. A gente vai adotar aqui. Uma carga permanente de 100 kg por metro quadrado. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Como é que ficou? Pronto. Está lançada ela aqui. Quando eu venho aqui na minha obra. A escada está lançada. Agora só falta colocar os carregamentos. Tá certo? Então aqui a gente vai colocar os carregamentos agora. Como é que a gente bota os carregamentos aqui? Estrutura de novo. Editar. Clico nela. E o que é que eu vou fazer? Aí eu venho... Como é que eu boto a carga? Eu venho aqui em carga. Introduzir carga em barras. O que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar todas as minhas barras aqui. Deixa eu pegar aqui desse lado. Assim vai ficar melhor. Vou selecionar as barras desse lado. E não pegar a viga. Cuidado para não pegar a viga. Pega só os degraus. Porque a carga vai estar só nos degraus. E vou selecionar. Deixa eu virar mais aqui um pouquinho para cá. Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil de pegar. E vou selecionar os degraus do outro lado. E vou clicar com o botão direito. Direito. Aqui eu vou botar a carga permanente. Tá? Hipótese carga permanente. Valor. Qual é o valor? Deixa eu pegar aqui a calculadora. A calculadora. É 100 quilos por metro quadrado. A gente é 0,1 toneladas. Tá? 0,1 toneladas. Vezes a largura do meu degrau. Meu degrau tem 30 centímetros. Porque eu vou pegar uma carga ali de tonelada por metro. Já que a minha, o meu degrau foi modelado como uma barra. Eu tenho que pegar tonelada por metro. A carga que eu estou mostrando para vocês é 100 quilos por metro quadrado. Que tipo de carga é esse? É de um contrapisozinho que vai colocar. De um revestimento que vai colocar. Essas coisas. A gente geralmente coloca 100 quilos aí. Geralmente ela é um pouquinho menor para esse tipo de escada. Mas 100 quilos está de ótimo tamanho. Aí 100 quilos vezes 0,3 que é a largura do degrau. Vai dar uma carga de 30 quilos por metro. 0,03. Coloca aqui. Escolha o eixo. Ela é para baixo. Aceito. Aí quando eu olho aqui. Vou botar aqui e ver todas. A minha carga aqui. De 0,3 foi lançada. Dá para ver aí. 0,3. Essa de 0,075 é o peso próprio dela. Aí eu botei uma carga aí. Que é a carga permanente. Agora a gente vai botar a sobrecarga. Que é a sobrecarga de 250 quilos por metro quadrado. Que é o peso de imóveis, de pessoas, enfim. De tudo isso. Como é que a gente vai botar? Da mesma forma. Introduzir cargas. Vou clicar nas barras de um lado. Vou clicar nos degraus do outro. Clico com o botão direito. E aqui ao invés de carga permanente eu coloco sobrecarga. Qual é o valor? O valor dela é 0,25. Que é 250 quilos por metro quadrado. Para transformar em por metro. Eu vou multiplicar pela largura dela. 0,3. Vai dar 0,075. Pronto. O eixo é o mesmo. Aceito. Aqui eu acho que eu botei 0,075. Pronto. Aqui. Aí a carga foi lançada. Eu tenho uma carga de 0,075. Da sobrecarga. Uma de 0,3 já carga permanente. E uma de 0,075. O meu peso próprio. Volta. Aquela carga dos de 253 por metro. Na ponta. Tu vai colocar aí? Não. Aquela carga é utilizada principalmente para pegar só a torção na minha viga. E também para dimensionar o balanço. Para dimensionar o degrau em balanço. Por quê? Porque aquela carga de 250 quilos pontual. Que não vai acontecer em todos os degraus ao mesmo tempo. Tá certo? Ela é uma carga acidental. Que a gente coloca já para majorar ali os esforços. Então aqui eu não vou colocar. Porque se eu colocar em todos os degraus. Em todas as pontas. Você vai ver que vai super dimensionar muito. Tá certo? A gente vai considerar ela no cálculo. Pronto. É feito isso. Esse aqui está modelado a nossa escada. É só calcular. E pronto. Aqui calculou. Pronto. Aí ela já está calculada aqui. Vem aqui em esforço. Eu posso ver alguns esforços dela aqui. Posso ver aqui. Por exemplo, os momentos. Deixa eu aumentar aqui. Ó. Botei aqui um aumento no degrau. Olha o aumento no degrau como é. É aquele. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais. Para ficar mais. Ficou muito agora. Aumentar menos aqui. Fica mais fácil de ver. Um aumento no degrau. Um aumento negativo. Daquele jeito lá que eu falei para vocês. Um peso próprio e tal. Aí aqui o aumento fletor na viga. Um aumento fletor na viga. Deixa eu virar aqui para vocês. Foi demais agora. Dez. Demais. Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Aqui ó. Um aumento fletor na viga. Tá aqui. Cortante. Deixa eu aumentar aqui. É você consegue ver tudo isso. Cortante na viga. Como é que tá. Você consegue ver. Tudo aqui. Da sua modelagem que você fez. Isso. No. CIP 3G. Tá modelado. Agora a gente vai dimensionar. E ver a parte do detalhamento. Tá certo. Então quando você for fazer uma escada. Aqui no CIP 3G. Você modela ela. E depois de modelar. Você vai dimensionar ela por fora. Porque aqui agora os esforços. Já foram colocados nas duas vigas de apoio. Que consequentemente vai passar para os pilares também. Deu pra entender?